E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Z Kakaroto E galera, eu trago pra vocês comentários sobre a versão de Switch Que foi disponibilizada na semana passada para os donos do console da Nintendo Focando no conteúdo dela, você vai saber tudo que vem nessa edição Além da gente comentar dos gráficos, como que fica, a performance, a resolução Em comparação às demais versões de PS4, Xbox One e PC E spoiler, eles fizeram um trabalho bem competente E até um porte mágico, talvez um dos melhores que eu já pude testar na plataforma Mas antes de mais nada, muito obrigado ao pessoal da Bandai Nanko Brasil Pelo envio do código para a produção de conteúdo E ao público do canal pelo suporte Porque sem vocês, esse tipo de oportunidade não acontece Enfim, começando sobre o que é o Kakaroto Eu sei que muita gente está inscrita e já conhece de longa data Mas o pessoal do Switch talvez não tenha tanta familiaridade Em resumo, ele é um action RPG baseado nas quatro grandes sagas da fase Z de Dragon Ball Indo desde a invasão dos Saiyajins até Majin Bu Agregando um combate sem paredes invisíveis Contra um inimigo ou múltiplos E você vai ter aqui um acesso a uma paleta de habilidades Com técnicas icônicas, exemplo do Kamehameha e o Gale Kihou do Vegeta E uma exploração de mapas semi-abertos Que são divididos por tela de load Mas ainda assim, há uma grande complexidade na modelagem E na representação das regiões Nós podemos jogar com Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e outros personagens da série Mas principalmente focando na história canônica Então se esse personagem tem uma ênfase grande Ele vai estar disponível como jogável aqui Sendo que cada um tem uma árvore de skills própria E está atralado a um sistema de progressão Você vai upando levels e desbloqueando novas habilidades Até aprimoramentos para o seu personagem Na parte secundária do jogo Nós temos missões que tentam dar mais contexto A série do Akira Toriyama Além de responder algumas perguntas do material original Que obviamente não é canônico Ou seja, não faz parte da cronologia oficial da série Mas mesmo assim, eles tentam preencher essas lacunas Com algumas informações bem curiosas E apesar do material base ser o mangá Eles adaptaram alguns fillers famosos Como a licença de motorista Até incluindo um minigame no Kakaroto E até tem referência ao clássico Com diversas missões adicionais Ou seja, o principal destaque É essa nova roupagem que ele vai dar para a fase Z Que já apareceu em vários jogos anteriores Só que nunca numa riqueza de detalhes Como a gente tem aqui Então até mesmo o cara que nunca viu a série Pode pegar esse jogo e entender muita coisa Ele é um jogo que te entrega uma experiência De mais de 20 horas Pelo menos na campanha principal E se você quiser fazer 100% Esse tempo vai duplicar, triplicar Dependendo da sua performance Agora não espere que ele dê tanta ênfase Nos elementos de RPG Pelo menos na história principal Você pode jogar sem se preocupar muito com isso Porque ele tem um alto nivelamento Mas se você for atrás de mais conteúdo dele Após zerar, aí sim Vai se exigir um pouco mais De você explorar todos os recursos Que ele tem a oferecer Em relação ao conteúdo A versão de Switch vai ter o jogo base E a DLC 1 e 2 Conhecidas como o novo poder desperta Então não é por acaso Que tem esse plus A New Power Awakening 7 Na verdade Tudo faz parte de um mesmo conteúdo Só que ele foi dividido em dois episódios O primeiro é focar no treinamento Do Whis e do Bills Onde você tem a transformação God Desbloqueada para Goku e Vegeta E o segundo traz uma releitura Da ressurreição de Frieza Aquele filme de transição do Z Incluindo uma boss battle Contra o vilão Golden Frieza E as transformações Blue Também para os personagens Que eu mencionei antes Então são conteúdos bem legais Expansivos Para o que o jogo tem a oferecer E além da parte principal Há também muitas coisas secundárias Para fazer E como o conteúdo exclusivo Que óbvio Ele vai sair eventualmente Nas demais plataformas Mas atualmente Só está disponível no Switch Você tem níveis de dificuldade Então é possível selecionar Fácil, normal e difícil E pelo que eu vi Não é aquela coisa barata De ah Vamos aumentar o nível dos oponentes Ou deixar o dano Bem mais agressivo Mas sim Do próprio jogo Deixando as batalhas mais desafiadoras No gameplay Então parece orgânico Mesmo que não seja o melhor exemplo De um difícil Em RPGs Mas tendo em vista Que ele tinha apenas Uma dificuldade padrão Que agora virou o normal Ficou bem funcional Além de você poder trocar A qualquer momento Então ah Eu me arrependi De colocar no difícil Dá para jogar para o normal De novo Ou então Se você está no normal E quer jogar fácil Porque uma batalha Ficou bem complicada Então vai contemplar Todos os estilos De jogadores E uma outra edição É o Gotenks e Vegito Jogáveis no modo livre Então agora Se você quiser Trazer as fusões Para batalhas Fora do modo história Porque anteriormente Ela só apareceu Em capítulos específicos O jogador vai poder Quanto a DLC 3 Deixando claro Que ela não está Inclusa na versão base Mas você pode comprar Deluxe Edition Ultimate Para ter acesso ao conteúdo Ou se você já tem um jogo É possível comprar Separadamente Ela vai focar No futuro do Trunks Naquele especial Que o Gohan aparece Interage com ele Além de ter Algumas participações Do protagonista Dentro da fase Z Então é um conteúdo Muito expansivo E ao meu ver Uma das melhores DLCs De jogos de anime Já feitas É um nível de qualidade Excelente mesmo Eu vou deixar um card Para uma playlist Da review do jogo base De cada conteúdo Individualmente Vocês vão encontrar Muito mais conteúdo lá Para quem quiser se aprofundar Em cada uma das edições Mas prosseguindo Sobre o port A gente tem que ter noção Que o hardware do Switch Vem de uma arquitetura portátil Que é o Tegra E é inferior ao Xbox One E PS4 Então vai ser necessário Abrir mão de alguns recursos Para trazer o jogo E ele rodar bem Mas o dilema é O que você pode abrir mão E até que ponto Você vai fazer isso Para entregar uma experiência Consistente Até porque tem portes Tenebrosos na plataforma Seja pelo hardware Mais limitado Ou até Incompetência da desenvolvedora E pelo fato Da CyberConnect2 Encabeçar o projeto Ou seja Não há uma terceirização Na hora de portar o jogo Você vai ter alguém Muito mais experiente No processo Porque desde o zero Eles já sabiam Como o Kakaroto funcionava No caso da resolução Não foi divulgado Valores exatos Mas dá pra ver Que no modo portátil É um pouquinho Inferior A 720p O HD Que é a resolução máxima Mas nada que chegue A incomodar Ainda mais Que você está falando De uma tela pequena Então tende A resoluções menores Ficarem muito mais toleráveis Do que ligar um PS4 Na TV Se você tem um jogo Nessa resolução E está mais acostumado Com as maiores Aí sim vai ter uma diferença E no caso da TV Dá pra ver Que ele está tentando Entregar o 1080p Também tem a impressão Que está um pouco abaixo Mas com certeza Ele está entre os 900p Ou acima disso Não é a mesma resolução Do modo portátil Que é legal Até pra você conseguir Mais performance E é um tipo de otimização Que a gente já viu Até nos jogos Da própria Nintendo Como é o exemplo Do Hyrule Warriors Que na lógica De muitas pessoas Ah se no portátil Não dá pra entregar 720p Na dock Muito menos E nesse caso não Eles conseguem entregar Mas é como que você está Otimizando Esses recursos E não tem mágica Na dock não Não é como se Ela acrescentasse Uma performance adicional Como se acreditava Um pouco antes Do Switch sair Em relação ao framerate O alvo aqui é 30fps Como as versões De Xbox One E PS4 E na maior parte do tempo A estabilidade é muito boa Principalmente nas batalhas Onde você não vai ter Comprometimento De performance Dá pra notar Algumas travadinhas Que também aconteceu Nas demais versões De console O Xbox One Era mais afetado Segundo a Digital Foundry Lá no lançamento Só que eu nem sei Como que está isso hoje Talvez Até o problema Tenha sido sanado E normalmente relacionado Uma transição Da exploração Pra batalha Então você tem Um carregamento De textura Escondido ali Que não dura Nem 3 segundos Acho que deve ser 1 ou 2 Mais ou menos E as quedas Mais perceptíveis Vão estar relacionadas A muita demanda Do processador Em algumas cenas De corte Quando algo é explodido Por exemplo E na área da cidade Mas não é em todo momento Sabe Você não vai entrar Numa área E o framerate Vai ficar baixo Pra sempre Após ele sair Do estresse Vai estabilizar Uns 30 fps E ainda Levando em conta Que essas cidades São bem detalhadas Tem vários NPCs Dá pra entender Ainda mais Que um grande lema Do Switch Da geração anterior Era como que o processador Trabalhava Porque mesmo o PS4 Pro E o One X Não evoluíram tanto Nesse sentido E o salto maior Foi apenas agora Com o PS5 E os Xbox Series Então Você vai ter uma dificuldade Maior nesse tipo de cenário E na parte do gráfico bruto A modelagem E a construção dos cenários É quase a mesma Dos demais consoles Só que há diferença De que você vai ter Uma diminuição de efeitos E resolução menor Em algumas texturas Mas também não chega a ser Nada que incomoda E você só vai notar Quando se aproximar Muito disso Aquelas que exigem Um detalhamento maior Com uma corporação cápsula Vão entregar Um esplendor visual Que deixa bem estiloso Para um Switch E uma sacada Pra você facilitar o porte Foi colocar alguns artefatos No modo de surto Quando o personagem Tem alta velocidade É o caso do Gohan Por exemplo No Super Saiyajin Que você vai ver A trajetória dos golpes dele Tendo uma resolução Um pouquinho menor Que as demais E ela tem uma técnica Usada em cabelos Em outros jogos Exemplo do Final Fantasy XV Porque é uma coisa Que pesa E você pode priorizar Outros recursos Do videogame Pra ter um frame rate Mais estável Do que um efeito Em visual Então também É uma decisão Razoável Uma outra coisa Que chama atenção São as cenas de corte Porque as renderizadas Em game São bem parecidas Com as demais plataformas E lembrando que aqui A gente está vendo O processamento Do próprio console E as pré-renderizadas Que são vídeos Ou seja Momentos que eles Gravaram antes E colocaram Dentro da plataforma É a mesma coisa Eu até tive a impressão Que era um pouco inferior Principalmente na TV Mas abrindo a versão De PC de novo É quase a mesma coisa Cara Se tiver uma diferença É muito sutil Eu nem teria como Confirmar aqui Nesses comentários Então pra quem Estava com aquele medo De comprar ou não Pensando que ele Poderia vir mal otimizado A Bandai entregou Mais um port excelente Na plataforma Eu tive até a oportunidade De testar o Dragon Ball Fighter Numa beta Que eles fizeram E ele foi muito bem aplicado Mas o Kakaroto Por ser esse jogo De mundo semi-aberto É uma conversão Muito mais complexa De fazer E eles realmente Entregaram Sobre o jogo em si Mais uma vez Vou deixar a playlist Dos conteúdos Que eu já produzi no canal Então quem quiser ver Pode clicar no card E caso você não Esteja inscrito na Chega Se inscreve Para não perder As futuras informações De jogos de anime E títulos orientais Em geral A versão pessoal Falou E até mais Fui